Minha casa, nossa casa é Casa Fortaleza e é mês do consumidor e mês de aniversário. Aí já viu, né? Tradição, credibilidade, preço, tudo isso. É isso mesmo, Simone. E muito mais. São mais de 87 anos fazendo da sua casa o melhor lugar do mundo. Com certeza. E pensou em decorar sua casa o melhor preço? A maior variedade só tem o nome, é Casa Fortaleza. Tapete, então, nem se fala. Tapetes do mundo todo, ofertas incríveis e tem presente na Semana do Consumidor, hein? E qualquer oferta anunciada que você viu aqui vai levar três almofadas de presente para a sua casa. A almofada Jacar são diversas estampas e cores. Você vai escolher três, é grátis. Comprou uma das ofertas, vai ganhar três unidades. Apresente os tapetes. Tapete Belga Smart, medida R$ 1,90 por R$ 2,80, sintético, vários padrões. Tapete barato para casa de campo, casa de praia, para sua sala de TV, para o seu home. Olha só, R$ 299,00. Comprou o tapete e ganha três almofadas, Simone. E tem tapete de diversos modelos, cores, estampas e medidas também. O preço é imbatível. Vamos passeando pela loja porque é a maior variedade. Cortinas também, atendimento a domicílio. Tem todo um atendimento personalizado. É isso mesmo. Nossos construtores estão à sua disposição para te atender aqui na loja ou ir até a sua casa. E tem mais. Fazer medição, fazer vistoria, levar os books para poder escolher os produtos que te atendam. Tapete de couro natural, R$ 299,00, um metro quadrado. Tem todas as medidas que você imaginou. Tapete sisal sintético, também várias tramas, Simone. O tapete é fácil de limpeza, tem um apelo visual rústico por apenas R$ 99,00, um metro quadrado. Gente, tem tapete para dar e vender aqui, gente, porque são muitas opções. Literalmente, nós vamos vender o tapete e vamos te dar três almofadas. Qualquer oferta anunciada. E claro que tem mais ofertas. Tem mais ofertas em cortinas, em pisos, em persianas, Hunter Douglas. Muitas ofertas e condições especiais para você. Três endereços. Afonso Brás, João Cachoeira e Shopping D&D. Tá perando o quê? Vem aproveitar a Casa Fortaleza, mês de aniversário.